Música Salve galera, beleza? O Machine Press aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive, pra mais acelerando no máximo na rampa Galera, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho Galera, estamos aqui com o ETK800 Series, galera, um carro que muitos me pediram Um Nissan Skyline GTR34, o R34, o Ticycle, Evolution 7, Bugatti Vision, temos um Burnside Um Brookly Olegrand conversível, Hiroshi 800, se eu não me engano Um ônibus bi-articulado, um Gravel Barstool e Bicho Cachile Então é isso aí galera, vamos embora e só vamos Vamos lá, acelera Eita Vai lá, vai lá, olha, chegou cortando o giro ali no Finalzinho ali já cortou o giro já E... Tá, vamos embora galera, já vamos partir pro próximo Skyline aí, né? Ah, Skyline R34, vamos embora Galera, galera, tava pedindo muito esse carro Deixa eu tirar o rio dele aqui Nossa, já foi bem rápido ele já Olha É isso aí galera, já vamos pro próximo Já tá em cycle, né? Tá em ciclo Aí ó Solera, fi Tá, pregou Estourou o motor, é? Hehehehe, vamos embora Ó Já era Tá, nóis É galera, o tie cycle agora tá na frente Vamos ver o evolution Antes era evolution, né? O Mitsubishi Aí galera, tem que... Eu tenho que ir apertando aqui pra trocar a marcha Aí Aí ó, vamos ver aí ó Lancer evolution Olha lá, evolution Calma Foi S4 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 Eu vou ver se vai ficar na frente do tie cycle Ficou Tá na frente do tie cycle Vamos ver o Bugatti Vídeo Tá, pregou Vambora Galera, amanhã Até vou explicar aqui depois Quando eu ir com esse carro Pera aí Ficou com o Bugatti primeiro Vou deixar ele indo aqui Né, o Bugatti Ainda tá atrás Galera É... Talvez amanhã Ou na segunda É... Vai ter, né Os vídeos do PS4 Como eu disse Eu tô esperando a placa de captura chegar Né Talvez amanhã Ou segunda-feira Né É... Ou até terça ainda Né Mas acredito eu Que amanhã já vai ter Né É... Os vídeos do PS4 Já Vamos ver Vambora aqui Vambora Solera Burnside Olha lá Burnside Burnside Vambora Vem aqui Ok Ok Ó Estão bem rápido O Evolution Ainda tá na frente Vambora Bruco e o Legrand Conversível Ó Velocidade, ó Eu acho que vai planar isso aqui Fica que ia planar Nossa É... Tá Foi Empurrou o outro pago ali ainda Vamos ver o Hiroshi Vai lá Hiroshi Hiroshi, ó Sem fala Não sei se a pronúncia Direito, né A levantou Era o folhozinho Ali já 220, 30 40 Quase 50 É, depois Passou ali, né Daí Passou de 50 Vai lá Nossa Abriu o porta-mala Ali O motor atrás Nossa Deu nem tempo Deu nem tempo Deu nem tempo De desviar Vamos ver o Ônibus aí, galera Vamos ver o ônibus Vai lá, ônibus Acelera, fi Acelera pra não ficar Travado aí, ó Calma Ó lá, galera Ó, ônibus bem articulado Aquilo lá Não dava pra mostrar direito Porque é muito apertado Ó a parte traseira Como fica jogando Ela fica Ela começa a jogar A parte traseira Tá nóis É, tá nóis Nossa É, o Evolution Ainda tá na frente Vamos ver o É o Barstow Se eu não me engano Barstow, Barstow Bora Seis cilindro Seis cilindro e linha Vai lá, vai lá Vai lá Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, tem hora que não dá tempo Não tem o que fazer Às vezes, ó O Barstow passou O Evolution E o último E bicho O Caxira Então já desce o like, galera Se inscreva Compartilha Ative o sininho Deixa nos comentários, galera Sugestões de jogos Que vocês gostariam de ver De Playstation 4 Aqui no canal, beleza? Então É isso aí, fio Vambora Caxira Vambora 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 Caxira Sulera 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 E só sulera E sulera E sulera E sulera Suleirando A sulera Que é sulera E sulera E sulera E vai sulerando Vambora E só sulera É, galera Só sulera Eita, nós Eu apertei pra acelerar, galera Nossa Eu fui olhar pro lado ali, né Sulera 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 Nossa Eu apertei pra acelerar sem querer Por isso que eu já estou Já restaurei e fui de novo Eu fui olhar pro lado E fiquei segurando pra acelerar Aí quando ela caiu lá Eu continuei acelerando Eita, machine Tem que prestar atenção, fim Nossa, galera Tô ficando bem, velho Eu tô ansioso, galera Pra chegar a placa de captura logo Pra fazer as gameplays pra vocês Né, então Eu fico ansioso, né E é isso aí, galera Ó Eu vi que o Barstool ficou na frente, né Então vou ficando por aqui, beleza Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau